Salmo 121 Elevam os olhos para os montes, onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé, aquele te guarda Não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, é a tua direita O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal, de tudo tua alma O Senhor te guardará a tua entrada, a tua saída Desde agora e para sempre Amém, em nome de Jesus Amém Amém